Olá pessoal, mais um passo a passo aqui pra vocês, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, e o vídeo de hoje é o passo a passo dessa linda pulseirinha, gente, mais uma novidade aqui no canal. Na verdade, já tem um modelinho dessa pulseira no fecho, e hoje eu resolvi trazer no fio de silicone, que eu sei que vocês amam passo a passo no fio de silicone, uma ótima ideia aí para dar de presente pra sua mamãe, ou até mesmo fazer pra lucrar, aproveitar e ganhar dinheiro aí nesse mês das mães, gente, lucrar muito aí com essas lindezas. Olha que perfeição que fica, gente, super facinho, igual eu falei, é feito no fio de silicone, super prática também na hora de usar, ó, vou colocar aqui no meu braço, olha isso, só encaixar aqui no braço e já está perfeita, olha isso. Aqui eu fiz com várias e várias cores, até mesmo pra fazer com sobras de materiais, sobras aí das pérolas da número 8. Gente, estou apaixonada aí nessa pulseira, olha as cores, super, super alegre, tenha certeza que a sua mamãe aí vai gostar, ou até mesmo a sua cliente, tá bom? Então, é isso, desde já, se vocês gostaram, já vai deixando seu joinha, se inscreve no canal, pra você que é novo aqui, sejam todos bem-vindos, espero muito que vocês gostem dos nossos conteúdos. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação, porque é vídeo todo dia, tem um passo a passo diferente aqui pra vocês. Vou estar deixando todos os links também das minhas redes sociais pra vocês e lá me seguir. Lembrando que assim que a gente bater 100 mil inscritos aqui no canal, vai rolar um sorteio, gente, e pra vocês participarem, vocês têm que seguir as regrinhas, que é me seguir em todas as plataformas das redes sociais e interagir, comentar, curtir e compartilhar, certo? Também vou estar deixando o link, gente, pra quem não sabe, sou afiliada da Ibera Paris, trabalho com produtos especiais aí de cabelo, na verdade, produtos de qualidade. Então, pra você que tem interesse, conhece a marca, gosta de usar, vou estar deixando aí o link na descrição, pra vocês irem lá acessar qualquer produto que você queira aí, pra queda, cabelos danificados, cabelo emborrachado, cabelo com frizz, então tem tudo que você precisa, está no link aí, é só procurar, entrar no link e procurar o produto que você mais deseja adquirir, tá bom? Então, é isso, sem mais delongas, já vamos aos materiais e ao passo a passo aí de hoje, dessa linda pulseirinha aí no fio de silicone. Ó, gente, então os materiais que vamos precisar pra tá fazendo a nossa linda pulseira vai ser de pérolas da número 8. Aqui eu vou usar várias cores dessas número 8, tá? Então, vou ver se eu uso essa daqui, tô querendo usar essa daqui, um pouquinho dessa perolada também. Aí, conforme a gente vai fazendo, eu vou vendo a cor que eu vou usar, tá? Porque a nossa pulseira, ela é toda coloridinha. E pérolas também da número 4, eu vou usar nessa corzinha prata. Mas pode ser aí da preferência de vocês, a cor da preferência de vocês. Vou precisar também de um pedaço de fio de silicone, eu vou estar usando essa marca, que é o que eu estou tendo. Mas eu super recomendo a Crystal Tech também, que é ótima pra se trabalhar. E também recomendo vocês trabalhar com a numeração 07. Eu só tenho 08, então, por isso que eu vou estar usando a 08. Então, nessa cor vermelha, porque eu também não tenho a cor transparente. Então, o tamanho eu vou estar deixando aqui na tela e também aí na descrição. Uma colinha, uma tesoura para estar me auxiliando e todos os materiais vão estar aí na descrição pra ajudar vocês. Ó, gente, então, já voltei aqui com o meu fio de silicone. E a gente vai iniciar colocando nessa ordem aqui. Então, eu vou trabalhar com os dois tamanhos de pérolas, que seria a número 4 e a número 8. Então, eu vou colocar aqui na ordem, já eu mostro pra vocês. Ó, gente, então, coloquei aqui nessa ordem aqui. Então, eu iniciei com uma 8, uma 4, uma 8, mais uma 4 e finalizei com mais uma 8. Então, nessa quantidade aqui de pérolas, eu vou levar essas pérolas até o meio do meu fio. Porque aqui a gente vai trabalhar com os dois lados do fio. E agora aqui, depois que eu coloquei e levei ao meio, eu vou igualar aqui as duas pontinhas. Eu vou vir agora sempre cruzando na pérola número 4, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó, vou levar um fio pra lá dessa forma e vou vir com outro de encontro. Essa quantidade de pérola é mais nesse comecinho aqui, tá? A gente vai colocar nessa ordem porque é o início. Então, a gente precisa colocar assim pra dar o efeito que a gente quer no final. Então, eu só vou cruzar levando uma ponta pra lá e venho assim com outro de encontro. Aqui, gente, igual eu falei pra vocês, eu falei pra vocês que eu recomendo vocês trabalhar com o fio mais fininho. Por quê? Pra não ter essa dificuldade na hora de passar, de cruzar por dentro da pérola da número 4, tá? Se o seu fio for grosso igual o meu, você tiver uma certa dificuldade, vocês podem estar improvisando uma agulhinha. Ou até mesmo derreter a pontinha do fio e passar por dentro de uma agulha pra fazer esse processo aqui de cruzar, passar por dentro da pérola 4, tá? Eu vou ver aqui o que eu improviso, eu acho que eu vou estar colocando um pedacinho de arame, fio cabelo de anjo. Pelo menos em uma das pontas pra mim fazer esse processo aqui de cruzar. Aí, eu vou levar essa pérola da número 4 até o final, ficando assim dessa forma, ó. Esse início vai ficar assim dessa forma, certo? E agora, aqui, o que a gente vai fazer? Deixa eu colocar, vou improvisar uma agulha aqui em uma das pontas já e eu volto. Ó, então, eu peguei aqui um pedacinho de arame, de fio cabelo de anjo, igual eu falei pra vocês, tá? Que é aquele arame bem fininho, bem maleável. E daí, a gente vai improvisar uma agulhinha aqui, ó. Aí, eu faço assim, ó, peguei um pedaço aproximadamente 10 centímetros, 10 a 15 centímetros e eu vou enrolar. Vou segurar aqui, ó, dobrei ao meio e eu vou enrolar, deixar bem enroladinho assim, ó, as duas pontinhas, tá? Ó, dessa forma aqui, ó. Aqui, a gente deixa bem apertadinho também esse finalzinho. Só vou deixar uma aberturinha pra mim passar o meu fio mesmo, ó. E eu vou fazendo isso daqui, ó, pra deixar como se fosse uma agulha bem fininha, tá? Ó, e agora vem com uma das pontas e eu vou passar aqui por dentro, ó. A minha agulhinha aqui eu improvisei, ó, só deixei só uma aberturinha mesmo, ó. Aí, eu vou passar aqui só uma pontinha e daí a gente aperta. E aí, a gente consegue trabalhar mais sossegadamente, tá? Mas isso daqui é só uma dica pra quem tem o fio grosso igual o meu, tá? Pra gente conseguir trabalhar cruzando por dentro da número 4. Mas se vocês tiverem aí um fio mais fininho ou até mesmo conseguir passar por dentro da agulha, aí fica a critério de vocês, tá? Então, é só uma dica aqui, na verdade, pra gente conseguir trabalhar. Ó, então, depois que eu fiz, ficou assim, ó, a minha agulhinha, ó, improvisei aqui em um dos lados do fio. Agora sim, fica bem mais fácil. Aí, gente, deixa eu mostrar aqui antes de colocar as pérolas. Então, nesse início ficou assim, agora a gente vai intercalar os lados, ó. Essa pérola aqui vai ser o final, tá? Vamos supor que ela seria a pontinha, tá? Então, início, a outra ponta da nossa pulseira vai ser essa daqui. Então, se eu tô contando essa daqui como início da minha pulseira, aí aqui, então, vamos supor que o lado esquerdo só vamos ter uma da número 8. E o meu lado direito vai ter aqui, ó, duas da número 8. Então, uma da número 8 e aqui desse lado direito, duas da número 8 e aqui no meio, uma da número 4. Então, como aqui, ó, eu vou contar três. Então, aqui tem uma, duas e três, contando com essa número 4. Agora, a gente vai intercalar o lado. Como desse lado eu já tenho três, agora essas três pérolas, essas mesmas, mesmos tamanhos, essas três pérolas, eu vou estar colocando desse lado agora esquerdo. Agora, eu vou intercalar o lado. Então, agora, desse lado eu vou estar colocando três pérolas. Desse outro lado aqui eu vou estar colocando somente uma da número 8, tá? Conforme a gente vai fazendo, vocês vão entender. Ó, gente, então, voltei aqui, ó, igual eu falei pra vocês, ó. Então, de um lado eu coloquei três pérolas intercalando, uma 8, uma 4 e uma 8, e desse outro lado aqui somente uma 8, tá bom? E agora aqui eu vou vir com uma pérola da número 4, onde a gente vai estar cruzando, tá, ó? Então, vou levar assim, uma pontinha pra lá. E vou vir com a outra pontinha de encontro, que é aquela que a gente colocou a agulha, ó, tá vendo? Então, é pra fazer isso daqui que eu coloquei a minha agulha. Mas, às vezes, nem tem necessidade, igual eu falei pra vocês, dependendo do fio que vocês estão usando, a numeração do fio, nem tem necessidade de tá colocando. Mas aqui a minha pérola é muito fechadinha, então, achei necessário, porque o meu fio é muito grosso. Então, ficou assim, um xizinho, e eu vou puxar essas duas pontinhas, levando até o final lá do meu trabalho. Então, gente, vê o passo a passo, a ordem das pérolas certinho, pra dar o efeito bem legal aí pra sua pulseira, tá bom? Ó, então, ficou assim. Então, a gente já fechou com a cor rosa, vou trocar aqui de cor agora, tá? Então, ó, lembrando que aqui a gente iniciou com 3 do meu lado direito, depois eu intercalei colocando 3 desse outro lado aqui, tá? E agora, eu vou intercalar novamente, colocando 3 desse lado e uma número 8 desse lado esquerdo agora, tá? Igual a gente iniciou aqui, a gente fez aqui, e agora aqui a gente vai dar continuidade. Ó, gente, então, voltei aqui, coloquei igual eu falei pra vocês, 3 agora do meu lado direito, que é uma 8, 4 e 8, e somente uma 8 do meu lado esquerdo. E peguei mais uma agora, da número 4, prata, onde a gente vai estar cruzando, ó. Então, agora meu fio aqui, eu vou pegar meu fio do meu lado esquerdo, jogo por dentro dessa 8, levando pra lá. Ó, vou cruzar levando pra lá, com a ponta do meu lado esquerdo, onde tá a nossa agulhinha, eu vou jogar pra cá agora, tá? Então, pra lá, um pra cá, por dentro da mesma pérola, certo? Aqui, agora, é só puxar, ó, os dois fios, ó, puxei os dois fios, cruzando por dentro da número 4. Agora, eu vou puxar até levar o final lá do meu trabalho, certo? Bem tranquilo de fazer. E daí, eu iniciei agora com a cor perolada, ó, a pérola perolada. E agora, aqui eu vou, aqui a gente tinha colocado 3 do meu lado direito, agora eu vou intercalar. Agora, 3 vai ser aqui, ó, meu lado esquerdo e uma somente número 8 do meu lado direito. Ó, gente, então, repeti mais uma vez, trabalhando com as pérolas perolada, certo? Intercalei os lados, 3 do meu lado esquerdo, uma somente do meu lado direito. Vou vir com uma número 4 aqui, novamente, cruzar os fios, levando um fio pra lá. E com a outra pontinha, eu venho de encontro, passando por dentro dela aqui, novamente. Ó, então, eu jogo uma ponta pra lá, outra pra cá, ó. E agora, aqui, é só puxar as duas pontinhas, levando aí até o final lá do meu trabalho. Ó. Aqui, é só puxar. Ó, e tá ficando assim a nossa pulseirinha, olha que gracinha, minha gente. Olha que belezinha que tá ficando. Agora, aqui, novamente, eu vou mudar de cor. Eu acho que eu vou pegar agora a pérola roxa da número 4. Ó, gente, então, voltei aqui, coloquei as pérola roxa. Agora, como a gente trocou os lados, eu tinha colocado 3 desse lado da última vez, e agora, eu intercalei o lado. Então, coloquei as 3 desse lado, e uma só desse outro lado esquerdo aqui. Peguei mais uma corzinha prata, onde a gente vai cruzar aí os fios. Então, aqui, ó, venho com a minha ponta esquerda primeiro. Tanto faz os lados, vem com a minha ponta esquerda, jogando o meu fio por dentro dessa 4, sempre cruzando na número 4, igual eu falei. E com a outra pontinha do meu lado direito, a gente vai de encontro aqui, ó. Então, só cruzando os fios. Vou fazer só mais essa traminha com vocês, depois já vou adiantar, porque igual eu falei, o processo é sempre o mesmo, tá? Na hora que for trocar a cor, eu já vou adiantar. E aqui, gente, ó, um pra lá, outro pra cá, cruzei o fio por dentro dessa pérola, ó. E só vou puxar as pontinhas, levando até o final lá do meu trabalho. Certo? Agora aqui, ó, eu tinha colocado 3 desse lado, agora vai ser desse lado aqui as 3, tá bom? Ó, gente, então, voltei aqui, coloquei 3 desse lado, que é uma 8, 4 e 8. E aqui, só uma 8 do meu lado direito. E vou vir com as pontas cruzar, peguei mais uma número 4, cruzando por dentro dessa 4. Levando uma pontinha pra lá, e vou vir com a outra pontinha agora de encontro. Legal, gente, que essa pulseira vocês podem fazer com sobras de materiais, dá pra usar um pouquinho de cada pérola. Fica bem legal. Ó, então, joguei pra lá a minha agulha, o meu fio, cruzando por dentro dessa 4 novamente, e vou puxar os dois fios, levando até o final. E mais uma traminha que a gente vai fechar, ó. Tá vendo? Tá ficando assim, eu vou fazer até dar o tamanho aí do meu braço, lembrando que é uma pulseira para adulto, tá? Então, vou fazer até dar o tamanho do meu braço. Então, agora aqui, eu vou iniciar com outra cor de pérola. Ó, lembrando que a gente sempre tem que intercalar os lados. Como aqui eu finalizei, ó, colocando três pérolas do meu lado esquerdo, ó, tá vendo? Aqui, então, desse lado tem três pérolas, e aqui era uma só que eu tinha colocado. Então, agora a gente vai inverter os lados. Agora, desse lado vai três pérolas, e desse outro lado que vai uma pérola só, tá bom? Então, daqui em diante eu vou estar adiantando, vou ver quantas traminhas dessas daqui eu vou fazer, depois eu volto aqui pra medir junto com vocês e já finalizar aí o nosso trabalhinho. Ó, gente, então, voltei aqui, já adiantei todo o meu processo. Olha que linda que está ficando a nossa pulseirinha, gente. Aqui eu usei várias e várias cores. As cores, na verdade, que eu estou tendo aqui, olha que bonitinha que tá ficando. Perfeita! E agora aqui, ó, eu já estou finalizando na corzinha amarela. Então, aqui eu fiz a primeira traminha colocando três desse lado direito e uma número oito aqui, somente do meu lado esquerdo. E aí, o que que a gente vai fazer aqui, minha gente? Eu vou pegar, agora a gente, como a gente vai fechar, finalizar a nossa pulseira, eu aqui, igual eu falei pra vocês, tô fazendo o tamanho do meu braço. Então, até aqui eu vou medir junto com vocês, porque fechar a gente não tem como medir. Então, aqui, ó, pegando dessa primeira, lá de onde eu falei, que é o topo, a primeira número quatro, até aqui nessa última aqui, ó, deu, já deu aproximadamente dezesseis e meio. Quando a gente for finalizar, ela vai dar aproximadamente dezessete e meio, tá? Porque agora aqui a gente vai colocar algumas pérolas pra gente fechar. Então, de que forma? A gente precisa fechar, sim, amarrar lá, certo? Então, aqui eu vou tá colocando nessa ordem aqui. Ó, então, eu preciso finalizar, sim, ó, meu lado direito, na verdade, meu lado esquerdo, três pérolas, e aqui do meu lado direito, uma pérola somente. E aí, a gente tem que olhar lá do outro lado como está. Tá vendo que aqui desse lado só temos uma pérola, que a gente havia iniciado, então, uma pérola somente da número oito desse lado, e aqui temos três pérolas. Então, aqui a gente vai dar continuidade intercalando. Como aqui já tem três pérolas desse lado, aqui nesse, onde a gente finalizou, eu coloquei somente uma número oito. E aqui, como só tem uma desse lado, eu coloquei três pra dar continuidade à nossa trama. E aí, agora aqui a gente não vai cruzar em nenhuma pérola, tá? Ó, só coloquei, então, as pérolas em cada fio. Com uma das pontinhas, a gente vai passar, ó, como eu improvisei aqui a minha agulha, ó, tá vendo que eu coloquei em uma das pontas? Eu acho mais fácil. Então, a gente vai passar, ó, por dentro dessa daqui que a gente iniciou lá do topo, a primeira que eu falei da número quatro, a gente vai passar com um dos lados do fio, qualquer lado, jogando pra lá. Então, somente um dos lados do fio eu vou fazer esse processo, certo, ó? Então, joguei assim, ó, pra lá. E agora, eu vou pegar a outra pontinha aqui, ó, que sobrou essa outra pontinha, a gente vai amarrar, tá? Então, aqui, pra dar uma nozinha, aí fica a critério de vocês. Então, aqui eu vou dar os meus nozinhos, depois a gente passa uma colinha pra poder esconder aí esse nozinho. Aqui, como tá o nozinho do lado da oito, então, dou preferência pérola maior, tá? Sempre esconder aqui por dentro da pérola maior, que é essa amarela, número oito. Então, aqui dei um nozinho. Aqui, eu já vou dar o segundo nozinho. Pra ficar bem resistente, esse fio aqui, ele escapa com muita facilidade. Então, eu dei um nozinho, eu vou dar, assim, uma laçada. Pra ver se segura melhor assim, tá? Senão, vocês dão uns três nozinhos, passa a colinha e esconde o seu nó. Aqui, eu vou dar umas três laçadinhas. Vou abrir aqui os fios, ó. E vou apertar. Dá uma boa apertadinha, olha se tá bem firmezinho, ó. Se tá bem, é, bem, bem, como se diz, se não tá largo o meu trabalho, tá? Ó, tá vendo? E aqui, pra gente finalizar, eu vou dar mais um nozinho aqui ainda, tá? Então, eu vou dar só mais uma laçadinha e a gente já passa a nossa colinha, ó. Aperto bem, cuidado pra não puxar muito, acaba arrebentando o fio e perder todo o seu trabalho, tá? Vou vir com a minha cola. Ó, então, eu vou usar essa cola a legítima própria para artesanato. Eu gosto de trabalhar com ela pela praticidade. Até porque também, depois que ela seca, ela fica transparente. Então, não tem problema de sujar aí o nosso trabalho. Não vai ficar aparente, porque depois que seca, ela vai sumir essa sujeira aqui de cola, ó. Então, eu dou uma boa melecadinha mesmo, ó, antes de esconder o meu nozinho. Pra penetrar bem aí a cola, tá, ó? Então, agora, do lado, que é essa amarela aqui, que é a pérola maior, é onde a gente vai pegar uma das pontinhas do fio e entrar por dentro dessa amarela e esconder, tá, ó? Então, eu vou entrar aqui, ó, tentar achar aqui a aberturinha. Ó, então, eu entro por dentro dessa amarela e vou puxar aqui meu fio do outro lado. Vou dando puxadinhas aqui, ó, de leve, até que o nozinho encaixe por dentro dessa amarela, ó. O meu até já entrou, ó, tá vendo? Aí, eu vou agora cortar o excesso do fio que sobrou, que esses dois fios aqui. Ó, peguei minha tesourinha. E eu vou estar cortando esse excesso aqui do fio que sobrou. E já está prontinha aí a nossa pulseirinha, minha gente. Olha a delicadeza, eu estou apaixonada. Igual eu falei pra vocês, já tenho passo a passo desse mesmo modelinho de pulseira, só que no fecho, aí no canal, tá? Então, hoje resolvi trazer no fio de silicone. Mas, se vocês não acharem o vídeo e quer que eu traga aqui de novo no fecho, é só deixar aí nos comentários. Super estica, muito prática na hora de usar, minha gente. Olha isso, um ótimo presentão aí para o dia das mães. Usem e abuse da imaginação de vocês em relação às cores também, que vai ficar um luxo aí a sua pulseira. Olha a delicadeza que ficou, gente. Super, super alegre, né? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Beijos, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau, tchau. O que é isso?